Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Em 2019, esse foi o filme Natal no Hotel Prasma. O filme foi lançado dia 28 de novembro de 2019. Esse é um filme de drama e romance. Sinopos do filme. Com o Natal se aproximando em Nova York, a historiadora Jessica é contratada para criar uma exposição em homenagem à história do Natal no Hotel Prasma, quando ela começa a trabalhar com o Nick, um bonito decorador. Eles acabam desfrutando de uma série de tradições natalizadas juntas e se apaixonam um pelo outro. Esse filme estreou dia 28 de novembro de 2019, Natal, no Hotel Prasma. Se você gostou da informação, inscreva no canal para ter notícias de filme. Sério, sempre fã? Fã de filme. Sério, esse filme estreou em 2019. Tchau!